Olá, neste domingo acontece o segundo turno das eleições municipais, quando você, eleitor, irá escolher o prefeito de Santa Maria para os próximos quatro anos. A posse do prefeito, do vice-prefeito e também dos vereadores eleitos acontece no dia 1º de janeiro de 2021. Algumas informações importantes. Das sete às dez da manhã é o horário preferencial para idosos e pessoas em grupos de risco. Lembrando que a votação, as eleições se estendem até às cinco horas da tarde. Não esqueça de levar um documento oficial com foto, caneta e manter também o distanciamento físico e social dos demais eleitores lá no local de votação. TV Câmara, eleições 2020. TV Câmara, eleições 2020.